A loucura e o destempeiro levam à ira. As atitudes impensadas trazem danos ao corpo e ao espírito. Ira. A violência sempre evidencia a falta de capacidade para manter seus argumentos racionais. Cuidado com os pensamentos doentios alimentados ao longo do tempo. Quando pensamos em alguém e o corpo revela grande desconforto emocional, preste atenção, sinal de perigo. Existem fatos que só existem dentro de nossa cabeça e, se alimentados, crescem de maneira incontrolável, nos levando à loucura. Renobes.